Falaram aqui em milícia e cobraram para que a gente indicasse algum miliciano ligado ao presidente Jair Bolsonaro e ao clã Bolsonaro. Então eu vou citar, já que pediram. O Brasil inteiro pergunta, Bolsonaro, cadê o Queiroz? Nero, porque foi ele quem incentivou que latifundiários, pessoas ligadas ao agronegócio, queimasse a floresta amazônica. Foi Bolsonaro quem fez isso. Muito bem dito aqui por Natália Bonavides, com todas as ações que ele desqualificou a ciência, a tecnologia e a própria floresta, além dos índios. Depois, presidente, cadê Queiroz? Queiroz era exatamente o miliciano, eu peço a vossa excelência, vou terminando, que fez a ligação entre o clã dele e toda a milícia do Rio de Janeiro. Que até hoje o ministro Moro não consegue responder, cadê o Queiroz e quem matou Marielle. Isto vai ficar para o Brasil inteiro na memória daqueles que têm consciência democrática. Quem matou Marielle? Por que Queiroz está sumido? Por que a Amazônia pega fogo? E por que esse presidente não consegue gerar emprego no Brasil? Pelo contrário. Por que que esse presidente só entrega as estatais brasileiras? A Eletrobras, agora fala-se na Petrobras, e a Amazônia, que está jurada para os Estados Unidos e as grandes mineradoras. Por isso eu termino por onde comecei, que é a pergunta que os brasileiros fazem. Bolsonaro, cadê o Queiroz?